E moçada, segura! Pra aumentar a minha dor, encontrei meu ex-amor, junto com o seu namorado Minhas pernas pampearam, minhas lágrimas rolaram, e eu fiquei desesperado O mesmo amor que me fez feliz, me faz sofrer Mas não faz mal, vou esquecer O mesmo amor que me fez feliz, me faz sofrer Mas não faz mal, vou esquecer Pra fugir da solidão, pra enganar meu coração Eu saí pela cidade, fui ao clube em frente à praça Mas tudo fica sem graça, quando a gente tem saudades Pra aumentar a minha dor, encontrei meu ex-amor, junto com o seu namorado Minhas pernas pampearam, minhas lágrimas rolaram, e eu fiquei desesperado O mesmo amor que me fez feliz, me faz sofrer Mas não faz mal, vou esquecer O mesmo amor que me fez feliz, me faz sofrer Mas não faz mal, vou esquecer Aô, coração sofrido Vou esquecer Aô, coração sofrer O mesmo amor que me fez feliz, me fez feliz, me fez feliz Aô, coração sofrer O mesmo amor que me fez feliz, me fez feliz, me fez feliz, me fez feliz